Fala aí pessoal! E esse é mais um vídeo pra você que curte grafite. Recentemente eu postei lá no Instagram um quadro que eu fiz spray com textura, que foi esse quadrinho aqui, e um seguidor botou no comentário pra que eu explicasse como é que faz essa técnica. Eu já tinha comentado com ele que tinha feito já vídeo no canal mostrando como faz essa técnica, mas eu não tinha feito um vídeo falando, mostrando um passo a passo de uma forma mais didática. Eu resolvi fazer um outro quadrinho de uma forma bem básica, bem simples, com coisas que você consegue encontrar em casa. Dá pra fazer também com sobra do spray, então se você tem aquela lata de spray que a tinta tá acabando, dá pra fazer também. E eu vou mostrar isso pra vocês no vídeo de hoje. Então se você já curtiu essa ideia, já deixa um like aí. E se você tá vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí, você não sabe como é que isso ajuda que o canal tá crescendo. Vamos para o tutorial aí. Então vamos lá galera, vamos dar início ao nosso quadro aqui. Então vamos fazer nosso esquema de textura e tom sobre tom. Space planets, né? Eu vou usar essa placa aqui de madeira, mas dá pra fazer com cartolina, papel cartão, né? Dá pra fazer também no papel paraná. Mas eu vou usar madeira aqui que vai ficar bem legal. Eu separei aqui também algumas formas para poder fazer os moldes. Para a proposta que eu vou fazer hoje, já separei as tintas para poder fazer as tonalidades, né? Então separei elas por esquema de tonalidade de cor. Já deixei elas agrupadas aqui. Vou usar também aqui para poder fazer os efeitos com as sacolas plásticas. Separei aqui também pedaços de revista, né? De página de revista. Para poder tá fazendo os efeitos das texturas. Vai ser bem no freestyle mesmo. Então vamos ver aqui o que eu vou fazer. Bem diferente do outro quadro que eu fiz, eu vou fazer de uma forma bem básica, mas que também vai ficar bem legal. Vou começar usando esse fundo aqui de vaso de planta. Peguei ele aqui de referência, mais ou menos aqui, certo? Vou pegar o capzinho aqui. Aí vocês já saem aplicando. Tem muito vídeo na internet mostrando esse estilo aqui. Eles chamam de Space Planets ou spray art. O bom é que dá para fazer com qualquer tipo de spray. Aplicar mais uma camada aqui. Nesse caso aqui eu vou usar uma página de revista. Já ficou com o efeito bem do jeito que eu queria mesmo. Agora eu vou vir com a forma. E aplico aqui por cima. A primeira textura tá pronta. Tá protegida aqui com a forma. Eu tenho aqui esse daqui. Eu vou fazer um outro aqui do lado de cá. Vou pegar mais duas cores. Vou pegar mais duas cores. Mesmo esquema. Vou aplicar aqui em cima. Dessa vez eu vou usar uma sacola só como um exemplo mesmo, que também dá para fazer com a sacola. E vou usar uma cor aqui um pouco mais escura. Só para dar um grau ali. Bem, a segunda textura tá pronta. Também já coloquei aqui uma outra forma, como se fosse um outro planeta. Agora eu vou fazer as texturas para dar a ilusão como se fosse o espaço. Então já vou separar aqui os esquemas de cores. Vou usar um pouco desse tom aqui. Então já vou pegar aqui. E aí 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 E o bom Dessa técnica aqui é que dá para você usar com as sobras de spray que você tem. E aí E aí E aí E aí E aí Para fazer o efeito das estrelas Tem duas maneiras que eu gosto de fazer. Uma é aplicar um pouco de tinta branca aqui, molhar a ponta do dedo e respingando. Mas eu também gosto de ir borrifando o branco por cima. E aí Também já ficou efeito de estrela. E aí E aí E aí E aí Vamos ao passo a passo. Aí agora Agora vamos dar uma retirada aqui Pra ver como é que ficou Então é isso aí meus amigos Vocês acabaram de ver aí o tutorial E o resultado da pintura do quadrinho É esse aqui Bem, no estilo bem básico Texturas Usando as técnicas aí que eu acabei de mostrar pra vocês Espero que vocês tenham curtido Pô, se vocês curtiram deixa um like aí Se vocês tentarem fazer E colocar aí no Instagram de vocês Me marca lá pra eu dar um check E é isso daí Pô, muito obrigado a todo mundo aí Que tá curtindo o canal Que tá assistindo os vídeos Deixando mensagens E é isso daí Um forte abraço e até mais Paz